Felizados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, perenas religiosas, também as famílias que rezam conosco de suas casas, a liturgia deste domingo, segundo domingo da quaresma, mostra-nos que a igreja caminha conosco nesse tempo quaresmal e já pressupõe que nós, como bons filhos da igreja, já estamos vivendo essa caminhada quaresmal? Já pressupõe que nós nos dispusemos a rezar um pouco mais, a fazermos algum sacrifício, como a igreja nos recomendou, nos orientou no início da quaresma? Já pressupõe algum progresso na nossa vida espiritual? Por isso, inspirado pelo Espírito Santo, nos exorta o apóstolo São Paulo, a que nós continuemos esse progresso, que nós não desanimemos ante as dificuldades, as tentações, que nós busquemos realmente a nossa santificação e destaca pra nós, no centro da sua leitura, porque essa, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação e vos torneis santos e alcanceis o céu. E para nós, de fato, alcançarmos o céu, precisamos trilhar esse caminho com o nosso Senhor, trilhar esse caminho com a igreja. A oração, o sacrifício, a caridade, a contrição do coração, a prática das obras de misericórdia, o tempo da nossa confissão, o tempo de nós, nos unirmos a nosso Senhor na Sagrada Comunhão para progredirmos espiritualmente. Mas também um outro ponto que ele destaca do nosso combate espiritual é nos lembrando que não fomos chamados por Deus para a impureza, para a imoralidade, como um sinal muito próprio da corrupção, mas para a santidade, para uma vida virtuosa. E é preciso nós termos a ciência de que da parte de Deus não falta e não faltará para nenhum de nós a sua graça. E é preciso nós correspondermos aos dons de Deus, correspondermos às graças de Deus para realmente buscarmos a nossa santificação. Não podemos deixar passar o tempo quaresmal sem que haja alguma mudança de fato em nossas atitudes, em nossas ações. A conversão nos conduz a essa mudança. É a mudança do coração, é a disposição do nosso coração, é a abertura do nosso coração à graça de Deus. Mas tudo isso precisa se transformar em alguma ação, em algo novo em nossa vida. Seja nos afastarmos de alguma ocasião de pecado, seja administrarmos melhor o nosso tempo para as coisas de Deus, seja nos dedicarmos um pouco mais à prática da caridade, seja esse cuidado maior nesse combate espiritual para nós não cedermos às tentações. O nosso compromisso, sobretudo nesse tempo da quaresma, de nós termos de alguma maneira referência também para o nosso próximo, pelo nosso bom exemplo. Nós precisamos rezar, precisamos fazer algum sacrifício, mas é preciso aparecer algo novo em nossa vida. O evangelho desse domingo, como nós mencionamos no início da Santa Missa, a igreja primeiro nos levou ao deserto, e agora nos conduz ao alto do Monte Itabor. Jesus chamou três dos seus apóstolos mais próximos, São Pedro, São Tiago e São João. Daqueles que vão estar também mais próximos dele na sua paixão. O evangelho diz que Jesus, ao chegar ao alto do monte, transfigurou-se diante deles. Deixou transparecer alguns reflexos da sua divindade, que até então a sua humanidade cobria. o seu rosto refugente e brilhante como o sol, o seu corpo iluminado pela luz, e os apóstolos encantados, abismados, com aquilo que eles estavam presenciando naquele momento, e ao mesmo tempo receosos de não serem dignos de contemplar tal visão, se curvaram, se prostraram em profundo respeito, e ouviram naquele momento uma voz do céu, que apontava para Jesus e dizia, este é o meu filho muito amado, em quem eu coloquei todo o meu agrado, escutai-o. Os apóstolos ficaram envolvidos, nesse grande mistério. A nossa proximidade com Deus, nos envolve nesses mistérios de Deus. E quando nós, realmente nos entregamos a Deus, e queremos, de fato, viver tudo isso em nossa vida, é como que uma conclusão, uma consequência natural, a nossa percepção, do quanto é bom nós servirmos a Deus. O quanto é bom o tempo que nós dedicamos as coisas de Deus. O quanto é bom quando nós colocamos em prática, os conselhos e instruções que recebemos da igreja. O quanto é bom, proveitoso, salutar para nós, quando nós fazemos uma boa confissão, recebemos a Jesus na Sagrada Comunhão, nos envolvemos, de certa maneira, nos mistérios de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menos importa para nós as coisas do mundo. E quanto mais nós nos distanciamos de Deus, nos aproximamos das coisas do mundo. Perdemos o gosto, perdemos o apreço pelas coisas espirituais, sobrenaturais. e tudo torna-se um fardo demasiado pesado para nós. São Pedro, muito pronto, muito verdadeiro e sincero nas suas palavras, disse, Senhor, como é bom nós estarmos aqui. Se o Senhor quiser, vamos fazer aqui três tendas, uma para vós, e outra para Moisés e Elias, que apareceram ao lado de Jesus, que conversavam sobre os acontecimentos próximos à paixão e à morte de Jesus. Moisés, o homem da lei, homem que recebeu de Deus as tábuas da lei, o profeta Elias representando todos os profetas, aqueles que tinham a missão de exortar ao povo o cumprimento da lei, conversavam com Jesus sobre os acontecimentos bem próximos da paixão e da morte. Senhor, como é bom nós estarmos aqui. Como é bom nós aprendermos a saborear, a apreciar as coisas de Deus. Como é bom quando nós tiramos um tempo, não só da nossa santa missa dominical, mas durante a nossa semana, para nós rezarmos, para nós meditarmos a palavra de Deus. Como é bom, é proveitoso e é necessário, um tempo que nós tiramos, para nós reunirmos a nossa família, e falarmos das coisas de Deus, envolvermos a nossa família, nos mistérios de Deus. Seja o momento da oração em família, seja o momento que em família, vamos refletir, meditar na palavra de Deus. ler alguma passagem da Sagrada Escritura, ler alguma coisa da vida dos santos, algum livro, algum escrito espiritual, que possa nos fazer progredir, na virtude. É preciso nós envolvermos toda a nossa família, nos mistérios de Deus. Mencionei nas missas hoje pela manhã, que o mundo quer destruir as nossas famílias. que é destruir a inocência das nossas crianças. Nós precisamos contra-atacar, com as armas espirituais, com a certeza de que o Senhor luta por nós, luta conosco. Se nós voltarmos um pouquinho no Antigo Testamento, todas as batalhas do povo de Deus, que representam a igreja, a vida do cristão, para que alcançassem a terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão, e aos seus descendentes. Acontece que tinha gente no caminho, morando lá, né? Eles tinham que combater contra esse povo, a terra que Deus deu a eles. Aquele que era o povo de Deus, onde dali nasceria o Messias. Em diversas lutas que o povo de Deus enfrentou, em diversas batalhas, o número deles era menor, o poder bélico, né? Ou seja, também menor, as armas que tinham, os meios que tinham. Mas o que? Que aterrorizava tanto os inimigos do povo de Deus. E era aquilo que eles refletiam sempre. Vamos correr, vamos fugir, porque o Senhor luta com eles. O Senhor luta por eles, o Senhor luta com eles. Então a vitória era sempre certa do povo de Deus. Como foram passando por todos aqueles povos, que chegaram à terra prometida, fortalecidos, movidos, impulsionados, atraídos pelo Senhor. E nós precisamos utilizar também, dessa mesma fé e desses mesmos meios, e com a certeza de que podemos e devemos cuidar, proteger, defender a nossa família. Porque o Senhor luta por nós, luta conosco. Uma importante reflexão para nós. Quantas vezes nós, talvez já reunimos a nossa família, durante a semana, ou no final do domingo, para em família nós, talvez comentarmos o evangelho do domingo, aquilo que nós ouvimos, né? A homilia da Santa Missa. para estendermos um pouquinho mais, essa reflexão da palavra de Deus. Quantas vezes, talvez, nós já reunimos a nossa família, para comentar, ou para ler, alguma coisa da vida dos santos. Nos preocupamos, e gastamos muito tempo, com coisas que, muitas vezes não vão, nos ajudar no caminho da santificação, e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E se nós não, de certa maneira, nos envolvermos cada vez mais, com as coisas de Deus, nós ficamos desprotegidos, deixamos a nossa casa, a nossa família desprotegida, e é a nossa responsabilidade, nossa missão. Não conseguimos defender de tudo, livrar de tudo, mas o quanto estiver, ao nosso alcance, nós podemos, e devemos fazer. Aproveitemos, prezados irmãos e irmãs, esse tempo santo da quaresma, para nós correspondermos aos dons, às graças de Deus, supliquemos a intercessão, da Virgem Maria, mãe de Jesus, a nossa mãe, que procurava observar, e guardar em seu coração, todos os gestos, e palavras de nosso Senhor, e se deliciava, saboreava, em refletir, em meditar, tudo isso. São Lucas faz referência, a Nossa Senhora no Evangelho, diz que Maria, guardava todas essas coisas, e meditava, no seu coração, aprendeu a apreciar, a saborear, as coisas de Deus, e pedimos essa graça também, por intercessão de Nossa Senhora, que nós tenhamos, o gosto pelas coisas de Deus, o apreço, pelas coisas de Deus, que não olhemos para, os preceitos, dos mandamentos, como nós recordamos, no início da Santa Missa, como algo, opressor, na nossa vida, de certa maneira, desculpa a expressão, mas como que o estraga prazer, somente impõe limites, para nós, mas aprendemos, a apreciar, a saborear, as coisas de Deus, e também os seus preceitos, que nos dão, essa segurança, no caminho de salvação, pedimos essa graça, a Nossa Senhora, o quanto ela soube, se aproveitar, e saborear, tudo isso, e que nós, também, recebamos essa graça, e nos dediquemos, as coisas de Deus, com muita seriedade, e responsabilidade, nesse caminho, na busca da nossa salvação, da nossa santificação, guardando esse pensamento, para nós, refletirmos durante a semana, essa, é a vontade de Deus, a vossa, santificação, amém, louvado, seja nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, temos todos de pé, juntos, cantemos a nossa, profissão, de fé, é, não,